A Rita concorda consigo. Concordo, subscrevo, sublinho, ainda arrisco com o marcador. Muito bem, alguém quer comentar? Seguimos em frente. Eu, Bico, fui eu que escrevi. O Ricardo. Foi o Ricardo que escreveu? Vou comentar, se puder. Não só pode, como imagina, eu também sei que foi o Ricardo que escreveu. Sim, claro. É só para dizer a elas as duas. No final... E tu és um dos que diz isso, que achas que quando és tu que atividades é não sei o quê, quando há outros, por que uns são favorecidos, outros são favorecidos. Pronto, então isso veio de ti. Veio, acabei de dizer. Pronto, é isso que eu estou a dizer, mas tu és um dos que diz isso. Então tem lógica ter vindo de ti. Acabei de dizer que fui eu. Vocês focaram-se no Bico, eu dei um exemplo, não ia estar a dar o exemplo, não ia estar a escrever nomes. O que eu quis dizer ali é que não podemos achar que, porque vocês têm essa opinião sobre outras pessoas, que pessoas não estão no jogo e vocês acham que estão no jogo e o facto de vocês estarem em dinâmicas que sim o Bico vos chama e em dinâmicas criadas por outras pessoas não vos faz melhores ou mais dentro do jogo do que outras pessoas que não estão... Mas já há uma vez dissemos isso. Tu é que estás a dizer isso, Ricardo. Eu nunca disse isso. Sim, eu estou a dizer isso porque é a minha opinião. Não, mas já está a entender que nós dizemos isso, que nos achamos mais dentro do jogo, depois do que fazemos certas atividades. Estou-vos a dizer que a minha opinião é que vocês não estão tanto dentro do jogo, como pensam, porque não é por estarem em atividades feitas por outras pessoas. O Bico foi um exemplo, não é o crucial. Eu nunca achei que o Bico vos leva ao colinho. Não é isso que está em questão. Claro que eu acho que existe... Mas se achasse, podia dizer sem problema, já sabe que eu tenho as costas largas. Sim, mas o Bico, eu ia um pouco por aí. Claro que eu sei que existe um reality show, existe um guião feito em que todos participamos e uns têm mais protagonismo, outros têm menos. É normal, faz parte de qualquer tipo de guião. É-vos dada, se calhar, um pouco mais de protagonismo do que o outro, mas isso não é culpa vossa. Só vocês ficaram-se na última frase, e pronto, e é essa que eu estou a justificar, dizer-vos que não é por estarem sempre... Para não acharem que estão tão dentro do jogo como eu já reparei... Mas tu é que estás a dizer que nós achamos isso. Sim, sim, eu acho que vocês acham que estão dentro do jogo, sim. Tu é que achas isso? Eu acho que vocês pensam que estão muito dentro do jogo. Mas é isso que eu estou a dizer, é o que tu pensas, é o que tu achas, nós nunca dissemos... Estamos a repetir o mesmo coisa do mundo. Não, Ricardo, estás a dizer que tu achas... Porque eu acho que vocês acham que estão muito dentro do jogo, sim. Não estou a dizer que vocês me disseram. Ah, ok. É porque nós nunca dissemos isso. Mas ali eu não disse que vocês disseram. Pronto, então, olha, da minha parte você achas mal. É a minha opinião. É a minha opinião. Eu acho que vocês acham. Não vos disse que vocês me disseram que estão. Para mim, eu sinto que vocês têm a ideia que estão muito dentro do jogo, e se calhar a forma como vocês estão dentro do jogo não parte tanto de vocês, mas sim daquilo que vos envolve. Esta é a minha opinião.